Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos tratar aqui de como criar materiais com parâmetros aqui dentro do Revit. Então, essa criação de materiais é importante quando a gente fala de BIM. Então, o BIM é modelagem de informações. Então, é muito importante que nossos materiais tenham informações. Então, antes da gente começar, já desce aí, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para você não perder nada dos próximos vídeos e ative também o sininho de notificações. E se você quiser pegar os materiais gratuitos que a gente lança e ficar sabendo em primeira mão dos nossos vídeos aqui, nós temos o nosso grupo no Telegram para fazer parte. O link está aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Então, vamos lá. Como que nós fazemos para criar materiais aqui dentro do Revit? Para fazer isso, eu já configurei um atalho aqui que se chama GM. Então, pressionando GM, ele vai abrir para mim aqui o navegador de materiais. Se você não configurou nenhum atalho ainda, nós temos que vir aqui na guia Gerenciar. Então, vamos vir aqui na guia Gerenciar. Vamos clicar aqui em Materiais, GM. Então, GM, a gente vem aqui e eu tenho diversos materiais que eu já criei. Porcelanatos, tijolos, reboco. Então, tem aqui vários porcelanatos aqui da Delta, da Embramaco, cerâmica retificada da Embramaco. Então, o que eu uso aqui nos meus projetos, eu já cadastrei aqui para facilitar o meu trabalho quando eu for extrair quantitativos. Então, aqui, o que acontece? Eu vou pegar aqui um porcelanato qualquer. Então, eu vou pegar aqui esse porcelanato calacata R3 polido, 63 por 1,20. Esse aqui é um porcelanato da Delta. Então, aqui, eu já cadastrei ele com o nome de porcelanato calacata R63 polido, 63 por 1,20. Esse material vai ser utilizado para compor o nosso piso. Então, depois que a gente fizer criar esse material, a gente precisa criar, por exemplo, piso. Precisa criar parede. Então, o tipo de parede que vai levar esse material aí. Então, aqui na descrição, eu coloquei o nome, né? Então, eu tenho a descrição dele aqui, que é um porcelanato calacata R3. Então, aqui, eu acho que, no caso, seria R63. Então, eu acho que o nome dele é R63. A gente pode até ver aqui, porque eu tenho o link dele, ó. Coloquei o link do produto. Se eu clicar nesses três pontinhos, ele abre aí o site do fabricante. Então, é um R63 mesmo. Então, aqui, ó. Eu consegui colocar a informação também de onde eu peguei as informações técnicas aqui do meu produto. Então, eu consegui colocar o site do fornecedor aqui. Aqui, eu consegui determinar a classe, né? Então, no caso, aqui tem uma classe cerâmica. Eu posso mudar aqui de acordo com a necessidade. Posso colocar comentários. Posso colocar palavras-chave para a busca desse material, né? Informações do produto, como o fabricante. Então, aqui, o fabricante é Delta. O modelo dele, eu poderia vir cá e copiar esse modelo aqui, né? Então, o Delta. O calacata R63 polido. Posso colocar aqui um custo nesse meu produto. Então, por exemplo, R79,90. Para eu saber qual é o custo dele. Para passar para um cliente e tal. Então, eu posso ter essa informação aqui também. E o URL, eu posso pegar no site do fabricante e colocar aqui. Na questão de gráficos, eu posso colocar aqui uma cor que eu quero que seja representada aqui no meu modelo 3D. Então, aqui, no caso, está branco, né? Então, deixa eu pegar aqui o nome dele. Que a gente vai criar aqui um material para exemplificar. Deixa eu criar aqui um piso. Em arquitetura, piso. Vou criar aqui um piso qualquer. Então, vou colocar aqui o meu... Deixa eu colocar aqui o nome dele para procurar. Que eu já tenho aqui também criado esse piso, né? Esse tipo de piso. Então, só alinhar aqui para ficar mais certinho. Se eu vir aqui no meu 3D, ele está representado como branco. Então, voltando lá nos materiais. Se eu quiser, eu posso mudar essa cor também. Eu posso colocar essa outra cor. Então, ok. E aqui, ele já muda para aquela cor. Então, aquela cor ali que a gente está configurando é para a exibição aqui no meu 3D. Essa exibição aqui mais simples. Então, eu estou aqui com uma sombreada ou com uma cor inconsistente. Se eu quiser uma realista, aí ele começa a fazer um render aqui com base no que eu cadastrar de informações de imagens. Então, ele já está aqui com uma cor que é a cor do produto. Então, essa daqui é a textura que eu cadastrei. Aqui, eu já estou até com o brilho ali. Então, o brilho aqui da luz. Então, lógico que aqui está com uma resolução meio baixa. Não é o resultado final mesmo que a gente teria no render profissional. Mas aqui, eu já tenho também reflexos nesse material. E aí, para fazer esse cadastro, eu posso, aqui no caso dos gráficos, colocar a minha cor. Posso colocar aqui o primeiro plano. Então, o corte que eu quero colocar ali, eu consigo criar aí essas hachuras. Então, aqui também, eu consigo criar hachuras. Eu só vim aqui nesse novo parâmetro de preenchimento. Aí, você coloca o que você quer. Plano de corte aqui, se eu quero algum plano de superfície no plano de corte. No padrão de corte, se eu quero colocar alguma coisa. Quando eu fizer um corte no meu modelo, se ele vai aparecer alguma hachura. E aqui, em aparência, eu consigo colocar um nome para essa aparência. Um material aqui, a descrição dele. A cor, que eu quero que isso aqui apareça. Uma imagem. Então, aqui no caso, está do Cotton R63. Então, a gente pode vir cá e eu voltar para um calacata. Então, calacata R63 polido. Eu venho cá e pego essa paginação que eu já criei. Depois, eu posso até fazer um vídeo mostrando como que a gente faz isso daqui. Como que a gente personaliza isso daqui. Como que a gente cria o piso. Então, eu posso até criar um vídeo aí depois. Aqui em reflexibilidade, se for um polido, eu vou aumentar a reflexibilidade dele. Então, com brilho aqui também. Se for um polido, eu vou colocar um pouco mais de brilho. Se for um polido, eu vou colocar um pouco mais de brilho. Se for um setinado, eu coloco menos brilho. E aqui, um bump, que é aqui o espaçamento entre uma peça e outra. Que seria o nosso rejunte. Então, aqui, eu já consigo mudar. Vou colocar aqui em realista. Ele já mudou aqui a minha face. Então, aqui, já tem um brilho aqui também. Um reflexo aqui de brilho. Tem aqui o bump com o rejunte. Então, tudo certinho. Então, esse daqui é um dos materiais, que é o piso. Então, aqui eu também tenho criado chapisco. Chapisco e chapisco para muro para conseguir tirar, extrair informações de forma independente. Então, eu posso fazer uma parede com chapisco, uma parede para muro com chapisco para muro. E aí, na hora de extrair quantitativa, eu consigo limitar um ou outro. Então, é bastante interessante isso daqui. E aqui, eu coloco, no caso do chapisco, reboco, eu vou colocar aqui o nome. Eu coloco aqui na descrição qual que é o traço também. Aqui, a classe, a gente pode até colocar argamassa. E aqui, a gente pode colocar, preencher as outras informações. No caso aqui, não é muito importante para o que eu faço. Essas outras informações. Aqui também, a gente pode pegar por padrão. Então, se eu quiser aqui reboco também, reboco. Eu posso pegar aqui um reboco paulista externo e interno. Eu consigo separar isso daí. Reboco paulista para laje. Então, eu criei vários tipos de reboco aqui. De acordo com a minha necessidade, eu vou criando mais materiais. Eu vou colocando isso aqui em composições diferentes para que eu consiga ter os quantitativos mais precisos. Então, eu tenho aqui vários tipos de reboco. E aqui, eu coloco o traço também. Então, argamassa para revestimento externo, com traço 1 para 2 para 6. Os gráficos, as aparências. E se eu quiser criar um novo reboco, eu posso clicar aqui em cima dele, selecionar qualquer um desses rebocos, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em duplicar materiais e recursos. Fazendo isso, ele cria um novo. E eu posso vir aqui nessa opção de aparência. Eu venho aqui e já duplico esse recurso. Para não ter perigo de modificar o recurso aqui, as informações desse, esses parâmetros aqui dessa tela aparência com o anterior. Então, eu venho aqui e duplico esse recurso. Sempre façam isso. E aqui em identidade, você pode vir cá e colocar os nomes que você quiser, as informações que você quiser. Essa é uma forma. Outra forma é você vir aqui embaixo nessa opção, que é uma bolinha aqui com o mais. Então, você clica nessa setinha para baixo e vem aqui em criar novo material. E ele vai criar um padrão novo material. E aí você preenche as informações aqui de acordo com o que você quiser, se for necessário. Gráficos, aparência. Se você quiser, pode clicar aqui em mais também para adicionar propriedades físicas. Então, por exemplo, propriedades físicas. Eu posso criar aqui um concreto, por exemplo. Então, recursos físicos da Autodesk. Posso vir aqui em concreto e pegar um concreto C30, C25, C30, por exemplo. Apliquei dando um duplo clique. Que posso fechar e aqui eu coloco o nome dele, o concreto. Qual que é a norma aqui que eu estou seguindo. O padrão, a fonte de onde que foi tirado. Foi da Autodesk mesmo. Comportamento, se é isotrópico ou ortotropo. No caso aqui o nosso concreto é isotrópico. E aqui eu posso colocar os módulos de Yang. Coeficiente de Poisson, cisalhamento, densidade desse meu material. Resistência à compressão. Então, eu posso colocar aqui as informações do meu parâmetro, do meu material. Eu posso colocar também térmico. Então, eu posso vir aqui também no concreto e pegar aqui o que eu quero colocar. Parâmetro no meu concreto. Então, deixa eu vir aqui térmico. Moldado do local. Não tem nada nessa categoria aqui. Então, se eu pegar aqui uma categoria que tenha. Eu tenho que achar aqui qual que é a que vai ter. Então, aqui, por exemplo, o de gás tem. Então, às vezes tem alguns materiais que tem, tem os materiais que não tem a possibilidade de colocar. Categorias térmicas. Então, o concreto aqui, por exemplo, não tem nada preenchido. Então, a gente não consegue colocar. Então, é assim que a gente cria um material aqui dentro do Revit, né? Para estar utilizando. Então, geralmente o que eu faço? Eu crio um único material e vou duplicando ele. Então, por exemplo, o contrapiso. Eu duplico de acordo com a minha necessidade aí, ó. E contrapiso um para três. Então, eu vou preenchendo essas informações aí. O importante é saber preencher as informações. Você tem que preencher essas informações aí para fazer várias coisas. Com a administração de quantitativos mais precisa. Então, tem como puxar vários desses dados aqui para manter sempre atualizado um relatório de orçamento, por exemplo. Então, é dessa forma que a gente cria um material. Depois de criar esse material, a gente pode usar ele, por exemplo, aqui nesse piso. Então, aqui eu criei um outro material, que é aí sim a composição de materiais. Então, aqui, ó. Se eu vir aqui em editar tipo, eu vou ter no meu porcelanato delta, eu vou ter a estrutura. Então, estrutura, editar. Eu vou ter aqui meu contrapiso, que é o material criado. Minha argamassa, AC2, que é o material criado também. Minha porcelanato, que é o outro material criado. E eu vou colocar as espessuras que eu quero aí. E a espessura do contrapiso, da argamassa e do porcelanato. E aí, eu consigo fazer a extração com base nesses dados aqui. Então, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui meu piso. Eu consigo fazer a extração desses dados, ó. Então, em tabelas. Revestimento de piso. Eu consigo, no revestimento cerâmico, porcelanato. Eu consigo aqui, 17,85 metros quadrados de piso que eu tenho aqui. Então, nesse pedaço aqui, eu tenho essa quantidade de piso. Consigo extrair também a quantidade de argamassa de assentamento. Então, 17,85 metros cúbicos. Se eu quiser, eu também consigo extrair o volume. Então, o volume. Consigo colocar. Então, vai ser esse valor aqui, vezes a espessura da minha argamassa. Então, tem aí meu volume. Então, isso daqui eu consigo também. Já pega aqui o nome lá, né? Que a gente colocou. Então, a argamassa de assentamento. Então, já pega os parâmetros que a gente colocou. Então, é dessa forma aí que a gente faz o cadastro de materiais. Então, é muito importante cadastrar aí os parâmetros do material. Então, é muito mais importante do que simplesmente fazer um projeto aqui dentro do Reft. É cadastrar os materiais. E eu recomendo sempre, logicamente, que se cadastre isso num template. Que aí fica disponível para todos os seus próximos projetos, né? Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva também no canal. E, novamente, se você quiser pegar os materiais gratuitos que a gente disponibiliza, tem link aí na descrição do vídeo para o nosso canal no Telegram. Então, por esse vídeo é isso. E nos vemos nos próximos.